Olá querido Ser de Luz, seja muito bem-vindo a mais um Meditando com Oráculo. Eu sou a Lene Kod, do Ser das Estrelas, e desejo que este conteúdo sirva de contribuição para você. Meu principal objetivo com esse projeto é proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo, destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal e da conexão com nossa essência e com a egrégora da luz. São disponibilizados novos conteúdos três vezes por semana, terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas você pode acessá-los quando quiser ou puder. E você tanto pode consultar este conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Você poderá repetir quantas vezes quiser o conteúdo todo ou alguma das partes. E para facilitar, aqui embaixo na descrição, coloco a minutagem específica de cada uma, para você pular diretamente para onde deseja. Mas lembre-se, a partir do momento em que você escolheu acessar esse vídeo, a energia já está sendo trabalhada. Então, fique atento ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal, a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não ouvir tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. É até recomendável que repita algumas vezes, pois com a prática afinamos mais a conexão e poderemos alcançar novas profundidades ou descobrir aspectos novos a cada contato com a energia trabalhada. Ah, e mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. E hoje, se manifestou para nós um ser dragão versado nas antigas artes e que nos auxiliará em nossa conexão com outra parte de nós. Que nos guiará ao longo da nossa jornada. Este dragão é o filósofo. Você deve seguir aquilo que busca com seu coração. Este velho e sábio dragão tem tudo a ver com o aprendizado e com o rumo que sua vida está tomando. Isso pode ser em seu mundo físico da 3D ou em algum nível metafísico. Ele aparece quando você está pensando em iniciar qualquer tipo de estudo. Esteja você retornando ou continuando com a educação formal ou empreendendo desenvolvimento pessoal ou espiritual. Ele veio até mim trazendo uma forte conexão com Galileu e com os planetas, o sistema solar, a matemática e a ciência. Ele diz, nunca se é velho ou jovem demais para aprender. Tenha objetivos elevados e alcance as estrelas, pois você tem muito a ganhar e a revelar aos seus parceiros de aprendizagem. Ele tem uma afinidade particular com as estrelas e constelações e é frequentemente associado a pessoas que aprendem as artes antigas, como astrologia, vidência e adivinhação, bem como as ciências. Ele continua dizendo, Sua afinidade com as artes antigas é o ponto de partida de sua jornada. Tome isso como um aviso de que você deve seguir aquilo que busca com o coração, pois só assim você realmente trilhará os passos do seu destino. Sua presença nos ajuda a navegar em nosso mundo na direção que escolhemos. Ele se torna nossa bússola, nossa estrela guia, quando não sabemos o que vem a seguir. Invoque a presença dele para ajudá-lo a seguir em frente. Vamos então agora fechar os nossos olhos. Achar uma posição confortável. Ficar relaxado. E respirar profundamente. Então, começamos a imaginar que estamos em uma vasta biblioteca. Esta biblioteca iluminada em tonalidades de violenta, verde e prateada. Possui uma imensa variedade de livros dos mais diversos tamanhos, das mais diversas formas. ao passarmos por alguns destes livros, vemos que existem nomes de pessoas nas capas. caminhamos entre as estandes, absorvendo toda a beleza que há ao nosso redor. nos deparamos, então, com um livro em que o nosso nome está escrito na capa. pegamos este livro para observar. e nos deparamos, ao tocar, sentimos uma gratidão profunda em que o nosso redor. nos preencheria. e nos preencheria. há também aqui uma sensação de esperança e alegria. ficamos curiosos para ver o que há neste livro. assim o abrimos e visualizamos em suas páginas diversos acontecimentos de nossa existência. acontecimentos que vão além desta vida que conhecemos agora. nos sentimos maravilhados com a beleza de tanta experiência que já tivemos. vamos olhando o livro até que chegamos em uma página em branco. ao olharmos mais atentamente para esta página ela começa a se transformar em um portal. Através deste portal somos transportados ao que parece ser uma caverna. suas paredes são repletas de cristais em tons de verde no centro desta caverna há uma chama majestora esta chama cintila e dança em três cores principais das quais podemos distribuir há claramente uma tonalidade de rosa outra tonalidade azul e também uma tonalidade dourada observando observando por mais tempo essas cores a medida que dançam e brincam entre elas formam uma infinidade de outras cores muitas nem sequer sabemos dar nomes o reflexo de suas luzes iluminam iluminam toda a caverna e observamos toda essa luz sendo refletida pelos cristais em sua parede fazendo com que pareça que há muitas outras chamas neste espaço e à medida que vamos absorvendo tudo isso que estamos vendo somos envolvidos no mais puro amor os nossos olhos dançam pelo ambiente o nosso corpo está repleto de alegria e ao brigar e saltitar pela caverna avistamos ao longe o que parece ser uma porta seguimos em direção a essa saída ao atravessarmos esta porta nos deparamos com a vista do espaço há em frente a nós um conjunto de belíssimas estrelas que formam uma constelação que parece um dragão e é assim que nos damos conta desta esta constelação passa a ganhar vida e se transformar em um ser em um ser de luz que se aproxima de nós este este maravilhoso ser de luz nos olha profundamente e a conexão e a conexão com este ser acontece imediatamente este ser dragão telepaticamente telepaticamente nos informa que nos auxiliará fazendo uma ativação assim que damos a ele permissão ele toca em um ponto em nossa testa entre os nossos olhos e este ponto se ilumina ainda tocando este ponto ele toca o ponto do nosso cardíaco e e assim também este ponto se ilumina estes dois pontos que agora estão extremamente iluminados começam a formar um fio energético de conexão entre eles e à medida que se conectam outros pontos luminosos em nós começam a se acender sentimos ser ativados cada um dos nossos chakras e então percebemos que à medida em que vão fazendo a ligação entre eles outros pontos luminosos em nós e ao nosso redor vão sendo ativados e conectados e de repente temos a consciência de que nós próprios nos assemelhamos a uma constelação de estrelas estamos então agora no espaço somos preenchidos de inteireza e plenitude não há neste momento uma forma física em que estamos somos luz de muitas formas e ao mesmo tempo em que nos percebemos aqui na vastidão do espaço completamente interligada e conectada tomamos consciência de que de alguma forma também estamos vivendo uma experiência com o corpo físico ao qual se encontra ao lado do ser de luz na porta da cadeira e este ser de luz ao perceber que a ativação foi feita e que estamos conectados com uma outra parte de nós sorri amorosamente e nos convida a olhar para toda a extensão ao nosso redor e nos dias que tudo aquilo que estamos vendo e muito mais além está ao nosso alcance o caminho que queremos seguir para onde queremos ir e que agora que esta ativação foi feita fica ainda mais claro o que nos guiará temos acima de nós uma constelação para nos indicar o caminho o caminho o caminho do nosso coração que traz consigo toda a sabedoria da biblioteca todo o amor a alegria a alegria que vivenciamos na caverna e todo o poder e a força da chama que brilha intensamente ele nos assegura de que estarão conosco a todo momento e assim como em um sopro somos trazidos para o momento presente em que estamos no aqui e agora e podemos ir retornando movimentando levemente o corpo respirando profundamente respirando respirando mais uma vez absorvendo tudo aquilo que vivemos nesta viagem maravilhosa então podemos podemos valverosamente e abrir os nossos olhos e ir ancorando a constelação a constelação de estrelas que somos tendo consciência de que esta conexão que fizemos com uma parte de nós nos guiará aonde quer que escolhemos ir gostou? que tal saber o que mais tem disponível para você? confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta, comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade